O nome desse peixe? Garatai Garatai Garatai, isso aqui é Garatai, embora Ele morre? Não, é só ferro Ferro? Ele dói? Já foi ferrado? Pode ver E aí, como é que tu faz? Pra tirar, como é que tu tira? Eu tiro, eu tiro, né? Puxando? E aí, a dor? Eu boto azeite pra puxar, nem dói Ah, tu bota azeite Como é que tu bota? Mostra aí pra gente Quando ele ferra assim na coxa Quando eu ferrando ele, eu boto azeite por redor E vou puxar devagar e sai Mas aí dói depois Que você é ferrado? É É que dói? Passa muito tempo com dor? Não Quantos anos você tem? Dez Dez? Como é o seu nome? Bruno 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 Tá estudando, Bruno? Tô Que série você tá? Quarta Quarta Onde é que você estuda? Aqui O meu nome da escola? Escola Estudador É Põe a comunidade Pode Você gosta de ler? Gosto Gosto E você Você lê aí na biblioteca? Lê Lê? Muito livro Você já leu? Já Já Você tá gostando? Tô E as outras pessoas lêem também? Tem mais gente que lê aí? Tem Você mora onde? Vem ali da... A lida do lado Mostra aí pra gente Vamos ali mostrar pra gente Onde é que você mora? Vamos lá Qual? Aquele garapé lá É lá? É Do outro lado ali? Uhum É E... E aí a biblioteca fica onde? No posto É? No posto? É Quem é que toma conta da biblioteca? Ali É o Aldo aí É? Só ele? Ele é a gente É Eles são legais? São Sempre que você pede o livro eles te dão? Não Então? Eles te orientam qual livro levar É? E você sempre pega livro? Só pego É? Quantos livros você já leu? É um pouco Eu não tô Eu não sei Não contou não, né? Não E... E... E antes? Como é que era antes de ter a biblioteca aí? Você lia? Eu lia só Na escola só Só ir da escola? Eu acho E eram legais os livros que tinham aí na escola? É Tem diferença dos livros da biblioteca para os livros da escola? Tem Tem? Qual é a diferença? Porque eles lá são mais bacanas São mais bacanas? O da biblioteca? É E você gosta de ler então eles? Sim Pode Mas bacana por quê? Bacana por quê? E se a gente quiser levar a biblioteca, você deixa? Embora? Não? Por quê? De quem é a biblioteca? De quem que é essa biblioteca aí? De vocês De vocês De vocês? É nossa De todos nós Por isso que você não tem que deixar ninguém levar elas, né? Porque elas já é de vocês É nossa Tá? Valeu, Brunão Não, esse aqui é o Brunão Um leitão aqui, ó Leitou Aqui no interior Na foz do rio Macacoari Leitão aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.